Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre o banco punk tá pegando aí uma galera de surpresa muita gente não esperava com isso que ele vem fazendo e isso que eu estou me referindo é meu amigo empréstimo pessoal e cartão de crédito entretanto o cartão de crédito tem uma particularidade que eu não sei se você aceitaria eu sei que tem gente que aceitaria porque interpreta tudo como uma oportunidade de conseguir algo melhor quando lá na frente tem um banco que não tá nem aí o que vem acontecendo a verdade é que o banco PAN ele vem disponibilizando muito mais muito seguindo a tendência liga de que empréstimo pessoal muito empréstimo pessoal porque virou a galinha dos ovos de ouro de todos os bancos aproveitar esse momento que tem a galera precisando de dinheiro é justamente esse o principal produto que os bancos estão fazendo e o banco PAN não ia deixar passar essa oportunidade de oferecer também ou seja se você é cliente tá uma verificada que muito provavelmente deve ter alguma proposta parecida no seu aplicativo ou você recebeu algum comunicado por SMS ele também tem aprovado diversas pessoas entretanto é como eu falei no início não sei se você aceitaria porque tem muita gente sendo aprovada no cartão de crédito também tem muito bem mas entenda bem tem muita gente sendo aprovados com limites entre 100 e 300 reais muita gente vai interpretar que um cartão de crédito que com o limite de 100 reais é uma oportunidade de conseguir algo melhor no futuro claro que vai muita gente interpretou isso com Nubank aprovando o cartão com limite de 50 reais imagina aprovando com limite de 100 reais vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto e se você não é inscrito aqui no nosso canal e eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.